Boa noite pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí. Lembrando todos, se inscrevam no canal, acionem o sino, deixem o seu like e compartilhem o vídeo. O vídeo que eu vou fazer agora, vou mostrar pra vocês como abastecer o carro. Estamos aqui no poço de gasolina, acabei de abrir aqui. Então vamos lá. Aqui é a maquininha, certo? Aqui ó, é o tipo de gasolina. Regiura, gasolina comum, é mais barato. Aqui tá escrito Hayoko, é a gasolina mais cara. Agora esse daqui deve ser diesel, eu não sei kanji. Mas aqui ó, Hayoko, é a gasolina mais cara. E essa aqui é a Regiura, gasolina comum, é mais barato. Então aqui, vou inserir o dinheiro. Aí aqui no painel, ele tá pedindo um cartão, mas eu não tenho. Então, vou passar aqui pra frente. Aqui ó, Regiura regular, que é essa daqui ó, Regiura. É essa daqui que eu quero colocar. Aí agora, eu vou colocar o valor. Quero colocar 2.000 Yen, eu coloquei 5.000 Yen. Quero abastecer só 2.000 Yen. Lico aqui. Aí aqui, ela tá pedindo pra você confirmar se é isso mesmo que você quer e aperta OK. Aqui tá confirmando, né, pediu pra me confirmar se é isso mesmo que eu quero. Coloquei 5.000 Yen, quero abastecer apenas 2.000 Yen. Aperta OK. Aqui ele tá explicando, ó, você tem que passar a mão aqui ó, pra tirar a energia estática do seu corpo. Tira a bomba, aqui ó, tira da bomba aqui. E... Não sei se dá pra ver ali ó, mas ali tá apontando já ó. Quando chegar no de cima, quando chegar em 2.000 Yen, aí vai parar ó, 1.000 Yen, aí vai abastecer 2.000 Yen, aí vai parar. Olha lá. Deu 17.000 Yen. 1,54.000 Yen, aí eu tiro aqui. Coloco aqui na bomba. Vou fechar. Agora eu vou pegar o troco, olha só. Ó, coloquei 5.000 Yen, menos 2.000, 3.000 Yen de troco. Aí eu pego aqui ó, ó. Ó, rechito é a notinha. Aí eu venho pra essa máquina. Coloco aqui o código de barro no sensor. E vai sair o troco aqui ó. Olha lá, 3.000 Yen. 3 notas. Beleza? E é isso aí pessoal. Mais um vídeo concluído. Espero que vocês tenham gostado e entendido as explicações. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.